Além da chuva, o setor policial no final de semana também foi bastante movimentado, viu dois? Só pra você ter uma ideia, dois traficantes que trafegavam pela BR-158 com um veículo carregado de drogas fugiu de uma abordagem policial e a perseguição que começou na saída pra São Paulo acabou em um bairro da região ali da Lagoa Maior próximo da área central da cidade. Alfredo Neto, vem! No sábado, uma perseguição da Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar chamou a atenção dos moradores do bairro Jardim Paranapungá, Jardim Glória, também do Vila Nova, inclusive Interlagos, que só terminou após 10 quilômetros, lá no bairro Ipacaraí. Dois homens que estavam em um veículo saveiro na BR-158, ali no anel viário da Zona Norte de Três Lagoas, próximo ao hospital regional, fugiram de uma abordagem da PRF. A saveiro que estava em atitude suspeita, carregada, chamou a atenção dos policiais. Eles deram ordem de parada, mas a dupla não quis parar, empreendeu fuga. A Polícia Militar foi chamada para dar apoio para a PRF. Uma perseguição foi feita. O Getam, da Polícia Militar, o Grupo Especial Tático sobre Motos, deu apoio para a PRF. A dupla acabou não conseguindo ir muito longe da Polícia Rodoviária Federal e da PM e abandonaram a saveiro, ali no bairro Jardim Paranapungá, na rua Taurino Ramiriscoque. Dentro da saveiro, os policiais encontraram meia tonelada de maconha. A dupla conseguiu fugir pulando o muro das residências, ali próximo aonde foi largado o carro. O Getam e a Polícia Rodoviária Federal levaram o veículo para a sede da PRF, aonde foi submetida uma perícia e também retirada a droga para a pesagem. Depois de pesar os 506 quilos de maconha, o veículo e o entorpecente foram levados para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde a Polícia Civil abriu inquérito para investigar quem seria o motorista e o passageiro do veículo, para onde a droga seria levada e quem era o proprietário. Agora, trabalho para a Polícia Civil, que irá investigar o caso.